Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais uma questão comentada de microeconomia com o tema elasticidade. Aqui é o professor Luiz Miranda e ao meu lado, o meu inseparato amigo, economicão, que vai passar um recado para vocês. Diga lá, companheiro! Tudo bem, companheiros? Aqui é o economicão. Em que situação a demanda de um bem tende a ser mais elástica em relação ao seu preço? Melhorou, economicão? Melhorou, a sua pergunta está um pouco mais específica. Na questão anterior você jogou bem no ar, agora você está focando um pouco mais. Gostei, vai ajudar nossos alunos a resolver a questão. Vamos então, eles estão curiosos. Questão da Sesgan Rio para Transpetro, cargo de analista financeiro júnior em 2018. A demanda de um produto tende a ser mais elástica com relação ao seu preço de mercado, quando o quê? Portanto, amigos e amigas, outra questão do tipo positiva, o examinador quer saber a resposta correta. Vamos então em cada uma delas. Letra A. O número de bens substitutos é muito reduzido. Quer dizer que a demanda de um produto tende a ser mais elástica se o número de bens substitutos é muito reduzido? O que vocês acham? Errado, né? Se o número de bens substitutos é muito reduzido, a demanda tende a ser inelástica. A letra B. O horizonte temporal de decisão em parte dos consumidores é muito curto. A demanda tende a ser elástica ou inelástica quando o tempo é curto? A demanda tende a ser inelástica. O exemplo clássico da passagem aérea, quando você tem uma situação de emergência, precisa visitar uma pessoa muito doente, ou precisa levar alguém no hospital, né? Uma remoção de emergência. A sua demanda é inelástica. Você paga o preço que tiver, o preço que você puder, na verdade. Então, se está errado, no tempo curto, a demanda não é elástica, ela é inelástica. Letra C. O referido produto é extremamente essencial para o consumo humano. Essa vocês sabem, tranquilamente. Produtos essenciais têm demanda o quê? Inelástica. Ela não muda muito. O que mais? Na letra E, diz que a proporção da renda do consumidor dispendido na compra do produto é ínfima. Então, se você compra muito pouco desse produto, a sua demanda tende a ser elástica ou inelástica. Ou seja, se você, aquele bem que você compra, ele não afeta em nada o seu orçamento, muito pouco. Se aumentar muito o preço, você vai deixar de consumir? Não, dificilmente. Por exemplo, desculpe. O exemplo clássico é o sal. Ninguém sai comprando aí 100 quilos de sal por mês. Você compra aí um pacote de sal, dependendo do seu consumo, um pacote de sal a cada dois meses ou a cada mês, dependendo também da sua família. E o preço do sal, ainda bem, não vamos elogiar muito, senão a inflação pode atrapalhar. Mas o preço do sal não costuma, um pacote de sal está em R$1,00, R$2,00, não costuma consumir muito o orçamento das pessoas. Então, a demanda, se o preço do sal passar de R$2,00 para R$2,50 ou para R$3,00, você vai acabar comprando o sal da mesma forma. Beleza? Então, a letra E está incorreta. Por eliminação, o gabarito é a letra D, que diz que o referido produto detém uma marca que induz os consumidores a identificá-lo como um bem de luxo. Nesse caso, a demanda do produto tende a ser mais elástica. Não entendi, professor. Como que nós vamos relacionar o fato de ele ser um bem de luxo com a elasticidade da demanda? Difícil, não é? Porque você ensinou, professor, em vários vídeos que bem de luxo nós estamos falando de elasticidade e renda. E aqui nós estamos perguntando da elasticidade e preço. Como é que nós relacionamos? Vamos pensar com calma. Os bens de luxo são aqueles em que a quantidade demandada varia mais do que proporcionalmente quando ocorre uma avaliação na renda. É o conceito da elasticidade e renda. Por exemplo, é muito comum que ganhadores de prêmios de loteria busquem adquirir veículos importados de marcas famosas. Esses veículos importados de marcas famosas, aquele veículo daquela marca italiana, não vou falar aqui para não fazer propaganda, mas aquela marca italiana que tem uma equipe da Fórmula 1, etc. Ou seja, o cidadão ganhando a loteria vai comprar aquele veículo. Então, ele é um bem de luxo, porque a variação na quantidade demandada aumenta muito mais proporcionalmente quando você tem um aumento na renda. Como relacionar a questão do bem de luxo com a elasticidade e preço para inferir se a sua demanda é elástica ou inelástica? Professor, é isso que eu quero saber. Você perguntou para mim? Não, mas estou só fazendo uma pergunta retórica. Como é que a gente vai relacionar uma coisa com a outra? Basta recordar um exemplo relativo à ocorrência de descontos em marcas de grife. Imagina aquela marca de grife, daquelas roupas chiques e famosas, ou daquela bolsa com nome francês, dá um desconto aí de 80% na bolsa. O que acontece? Uma enorme quantidade de consumidores que normalmente não teria condições para comprar esse tipo de bem tenta aproveitar a oportunidade para adquirir o chamado bens dos sonhos. Tem gente que daria tudo para ter uma bolsa daquela marca famosa. Então, se a bolsa, sei lá, que custa lá 10 mil, ela, de repente, sofrer um desconto e sair por 200 reais, vai fazer fila aí de quilômetros na loja para comprar a bolsa. Por quê? Porque é um bem de luxo. E o bem de luxo tem o que? Demanda elástica. Por esse exemplo, observa-se que os bens de luxo costumam apresentar uma demanda elástica em relação a variações de preço. Demanda elástica, se você dá um desconto do bem, a quantidade demandada aumenta muito. Isso acontece no bem de luxo. Então, ficou fácil de ver com esse exemplo de que o bem de luxo tem a demanda elástica e, portanto, o gabarito está correto. Referente ao bom produto, ele tem uma marca que induz os consumidores a identificá-lo como bem de luxo. Então, supondo que essa marca aqui na letra D seja daquela bolsa famosa, no nome francês, recebe um desconto aí de 90%, de 10 mil para, sei lá, quanto que dá 90% de 10 mil. Vou fazer uma continha aqui na calculadora. 10 mil. Ou seja, de 10 mil passar para mil reais a bolsa, uma quantidade imensa de pessoas vai se dispor a pagar mil reais daquela bolsa. Beleza? Então, é isso aí, amigos e amigas. Gabarito letra D, espero que você tenha acertado. Se ficou alguma dúvida, mande a sua mensagem que teremos o maior prazer em te ajudar. Deixamos desde já um forte abraço, viu, economicão, e esperemos vê-lo pelo nosso próximo vídeo. Obrigado por ficar até o final.